Para muitas pessoas, a chegada dos filhos representa o adiamento dos sonhos. Para esta empresária, não foi bem assim. Depois do nascimento das filhas, ela mudou de vida quando decidiu estudar. Bom, eu sou formada há 16 anos como fisioterapeuta. No início, eu me interessava muito pela área hospitalar, porque tinha um sonho de fazer medicina. Mas, assim, como eu fiz um caminho inverso, eu tive filhos primeiro, depois eu fui estudar. Eu tenho 42 anos, sou formada há 16, eu tenho uma filha de 24 e uma de 18. Então, eu optei por fazer a fisioterapia para entrar na área da saúde. Mas, assim, depois que eu fiz toda essa área hospitalar, eu acabei me apaixonando pela área de estética, porque eu tive um encontro com o cirurgião plástico, acabei ficando muito amiga dele e acabei girando a minha carreira depois de 2, 3 anos de formada para a área de estética. Recentemente, a empresária recebeu o convite de um importante cirurgião plástico para abrir uma nova unidade, com o mesmo conceito dessa daqui. Então, eu fiquei muito honrada com o convite, porque o Alan foi o meu primeiro chefe. Eu vim para São Paulo para trabalhar com ele, quando a minha filha mais velha fez uma cirurgia plástica com ele. Eu recebi o convite e fiquei alguns anos trabalhando com ele. Depois, trabalhei com outro colega dele, antes de montar o meu consultório. E esse convite foi muito importante, porque, assim, eu já estava estabilizada nessa clínica e estava com vontade de crescer, né? E nada melhor do que crescer com um médico bom, uma pessoa que você confia, um grande cirurgião e uma pessoa, assim, que só vai agregar no meu trabalho. Para atender cerca de 20 clientes por dia, a empresária conta com 5 profissionais e mais de 15 procedimentos de estética e beleza. Eu tenho mais ou menos uns 15 tratamentos hoje em andamento nas duas unidades, desde pós-operatório de cirurgias plásticas, até tratamentos com máquinas de alta tecnologia, depilação a laser, massagens, massagens modeladoras. São diversas coisas que eu tenho no consultório. Tratamentos faciais, mas, assim, o carro-chefe do meu consultório, hoje, são os tratamentos, assim, das mulheres, né? Celulite, pelos, flacidez de rosto, flacidez de corpo. Isso é, basicamente, o meu dia a dia de trabalho. Para potencializar os resultados dos procedimentos, a clínica conta com uma nutricionista. A nutrição acaba atuando de uma forma muito importante no processo de um tratamento estético, porque para você produzir colágeno, você precisa de nutrientes presentes na alimentação. Então, o paciente que faz um tratamento estético e não tem uma alimentação equilibrada, ele não consegue um resultado tão satisfatório quanto o paciente que faz um tratamento com um nutricionista. Então, dessa forma, a gente consegue potencializar um resultado. No competitivo mercado de estética, é difícil se destacar. Mas, com bom humor, alto astral e, principalmente, bom atendimento e um serviço diferenciado de orientação, Marina fideliza os clientes. Então, os tratamentos estéticos, alguns são muito dependentes de alimentação, de orientação em relação à atividade física. Nós temos nutricionista em ambas as unidades. A minha colega, que chama Camila Bordu, que a gente trabalha juntas há sete anos. Então, alguns tratamentos, é importante que você oriente o paciente. Por quê? Ele vai otimizar o resultado desse tratamento. Você vai conseguir ver um resultado, às vezes, um pouco mais rápido. Às vezes, um tratamento um pouco melhor, vai perder mais medida, vai perder mais celulite, se ele faz atividade física e faz também a boa alimentação junto à agregada. Alguns tratamentos não são dependentes de atividade física e nem tanto da alimentação. Por exemplo, tratamento de manchas no rosto, tratamento de flacidez facial, pescoço, que são muito procurados pelas mulheres já mais maduras, com 40 anos, assim. Então, eu gosto de orientar o paciente no geral, desde o protetor solar, desde a alimentação, desde a atividade física, para quê? Para que ela consiga ter o melhor resultado possível naquele investimento que ela está fazendo dentro do meu consultório. Eu sou paciente da clínica há mais de um ano. Gosto bastante do atendimento das meninas. É um atendimento bem completo. Então, aqui eu consigo um acompanhamento nutricional juntamente com um acompanhamento estético. Eu acho que esse é o segredo para a gente ter um bom resultado. Legenda por Sônia Ruberti